O nego não vai entender nada! O nego não vai entender nada! Olha lá! Didier, show de bola! Galera aqui 7 horas da manhã Já tá voando aqui no Sérgio É um poderismo! É um poderismo na veia! Olha lá! Didier! Olha a quantidade! Chega mais perto! Chega mais perto! Chega mais perto? Olha a quantidade! Escondendo a fumaça! Escondendo a fumaça! Show de bola! Tá pitando! Há muito tempo! Cala vai! Acabou de dar não! Vamos pousar! Olha lá! Olha a fumaça! Olha a boneca! Show de bola! É aquele que voltou a funcionar? Não, esse aqui é outro! Tem que ser diferente! E agora peraí! Não é! Não é na rua! Tem que ficar na rua! Vou lá! Vou fazer a volta ali! Não vem carro! Não vem carro nem vem! Vai dar! Ai! Boa! Sem mal! Ih! Também saltuda! E aí! Tudo bem? Tudo bem? Fábio! Opa! Prazer! Tudo bem, Fábio? Tchau! Tchau! Tchau!